E hoje, em especial, fazendo um convite. Às 13h30, na data de hoje, temos um encontro aí com as famílias. As famílias da escola e as famílias da nossa comunidade, que participam do programa RBC. Então, fica o convite aí. É um momento muito especial que a gente recebe toda a nossa comunidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho o que somos e o que fazemos. Então, fica aí o convite para você participar conosco. Principalmente hoje que vamos falar desse tema tão importante que é o que somos e o que fazemos. Porque neste ano, completamos 70 anos de história apaianas. E como surgiu todo esse movimento? Por que ele surgiu? Qual a importância dos pais fazer parte da associação? Porque a APAI é o que mantém toda essa escola. Ela é uma associação de pais, amigos da nossa comunidade. Sem vocês, a escola não existe. Ele acontece mensalmente. Todo mês, as famílias, inclusive, já têm o seu calendário em mãos. Que acontecem nas quartas-feiras, às 13h30, aqui na quadra da APAI. E todo mês a gente tem um calendário, uma programação, já desde o início do ano. Então, todo mês a gente traz um palestrante diferente, um profissional, para falar desde o cuidado do nosso aluno, os benefícios que cada um tem, quais os direitos, os deveres, falando sempre um pouquinho da instituição também. Então, é importante a comunidade conhecer um pouco do trabalho. A gente tem, sim, inclusive, no mês de agosto, em especial, todo ano tem. Ele é calendário nacional, que acontece de 21 a 28. É a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Então, teremos integração com outra APAI. Esse ano, faremos três barras, Boa Vista e Capitão, uma integração. Teremos uma celebração religiosa em agradecimento. Teremos atividade na cidade. Noite do pijama para os menores. Uma atividade de brincadeira. Então, a cada dia, uma programação diferente. Temos sorvete lá no Fernando, para as crianças. Então, essa semana é em comemoração ao dia deles. Então, a gente faz com muito carinho. E temos já esse planejamento desde o início do ano. E assim, a gente consegue se organizar. Também temos aí, na próxima semana, a visita do Rogério Carbone. O secretário do Estado estará fazendo uma visita aqui na nossa instituição. Temos lá para frente o nosso jantar tradicional jantar da APAI, que será no dia 1º de novembro, uma sexta-feira. Teremos mais para o final do ano, ainda sem data prevista, nossas apresentações natalinas, que também é calendário. A gente faz todo ano com as crianças, com as famílias. É um momento da família contribuir. Também temos o dia dos pais, agora dia 9, aqui na instituição. Então, muitas atividades envolvendo família e comunidade. Pais, responsáveis, cuidadores. E a comunidade em geral, que também recebe o BPC, eles precisam fazer parte, nesse momento, aqui na instituição. E a comunidade em geral, que também recebe o BPC, eles precisam fazer parte, nesse momento, aqui na instituição. E a comunidade em geral, que também recebe o BPC, eles precisam fazer parte, nesse momento, aqui na instituição.